Daqui a pouco tem mais Amazônia S.A. pra você e olha, fica com as luminárias lindas da Imaginário no programa, né? Vale a pena visitar a Imaginário sempre. Não sai daí que tem mais entrevista. Eu dedico essa flor à minha esposa Dora, pelo Dia das Mulheres. Ofereço essas flores pra minha mãe, pra minha irmã e em especial pra todas as mulheres do Acre. E um abraço e feliz pelo seu dia. Quero oferecer essa belíssima flor pra minha esposa, minha sogra, minha cunhada Raquel e Silvia. E meu muito obrigado por esse grande dia e feliz Dia das Mulheres. Eu também mando um beijo pra todas as mulheres, pra todos, pra todas as mulheres que são muito especiais. Mando um beijo pra minha professora, que também ela é uma pessoa muito especial pra mim. Eu ofereço essas flores aqui em homenagem às mulheres. Eu ofereço pra minha filha também, que ela é uma filha especial e merece também uma rosa dessa. Eu ofereço essas flores pra minha mãe, a Tônia Sebastiana. Quero dizer pra senhora, mãe, que eu lhe amo muito. Eu agradeço a Deus por ter colocado a senhora na minha vida. Também às minhas irmãs, Edilene, Eligelce, Eliene e a todas as mulheres desse mundo inteiro. Mulheres guerreiras que batalham pela vida pra conseguirem, lutam pela conquista, da vitória. Eu quero dizer pra vocês que eu amo todas vocês, Deus também.